Sumante cidade com imagens de Goiânia, ô Goiânia E essa música, eu gostei da música, 91 anos hein? Lago das Rosas, é isso? É, Lago das Rosas, é o hino de Goiânia? Aumenta aí, quem tá cantando? Marcelo Barra, é? Marcelo Barra, você quer mais representação do Goiânia do que isso? Marcelo Barra cantando, daqui a pouco rola uma Maria Eugênia também Ei, Goiânia, parabéns aos 91 anos e você que tá acompanhando a gente Você também pode mandar aí a sua mensagem, o seu amor por Goiânia A sua declaração de amor por Goiânia O eu e o Carneirinho que nasceu aqui em Goiânia, você acredita nisso? Ele morou um tempo comigo, morou um tempo comigo lá em Manaus Mas ele nasceu aqui em Goiânia Você tirou aquele laço ridículo que você disse que é Ah, eu sou o presente pra Goiânia Você não acha que é um pouco de audácia da sua parte, não? Um pouco assim Ah, você acredita que ele chegou em mim falando Ah, porque agora eu tenho fãs Só um pouquinho Foi reconhecido no supermercado Para com risco Pé no chão Humildade, humildade, tá? Parabéns, Goiânia E ó, hoje não tem o Pix do Carneiro por conta da Europa League Daqui a pouquinho Cadê? Nós temos aquele clipão bonito Não sei se vai dar tempo Cara, hoje tem um jogaço de bola Tem Roma e Dinamo de Kiev ao vivo daqui a pouco 1h35 com a narração sensacional de Theo José, tá? Daqui a pouquinho o Theo tá lá em São Paulo Traz esse jogaço pra gente De Roma e Dinamo de Kiev Aqui na tela da TV Sucesso Fechado? Deixa eu trazer uma informação ao vivo pra você Que tá de olho no nosso Bande Cidade Um homem de 27 anos foi preso Nessa madrugada lá em Rio Verde Depois que chega pra gente a informação Que ele matou covardemente o próprio pai Você não escutou errado, não Um homem de 65 anos Os detalhes dessa história macabra Na tela do nosso Bande Cidade Com ele, com o Paulo Vitor Direto de Rio Verde Boa tarde, Paulo Este é Nailton Silva dos Santos De 27 anos no momento da prisão Ele é suspeito de assassinar o próprio pai a facadas E de ferir a mãe de 56 anos Segundo ele, o pai vivia tentando Ou planejando remover os órgãos sexuais dele Ou pôr veneno na comida dele Ele percebe que os pais vão deitar na cama Por volta das 22h30, mais ou menos Aguardam tempo Por volta de meia-noite e meia Ele levanta Apanha a faca que ele carregou pra debaixo do travesseiro Se projeta sobre o corpo do pai Passa a desferir vários golpes Notadamente nas costas Segundo a versão do próprio autor Ele desfere vários golpes Mas ele não consegue Efetivar o homicídio Matar o pai Então ele vai, acende a luz E retorna com o pai já bastante ferido Pra ter certeza que ele vai desferir os golpes Onde o pai vai morrer No tórax e no pescoço Em depoimento à polícia civil Familiares de Nailton disseram Que ele é portador de transtornos mentais E que recentemente foi diagnosticado Com esquizofrenia Com base nesses depoimentos E no depoimento de Nailton O delegado que investiga o caso Acredita que na noite passada O homem tem entrado em surto E cometido o crime Ele já faz o tratamento no CAPS Aqui É um tratamento psiquiátrico intenso Entretanto O SAMU Os agentes do SAMU Que estiveram no local Já relataram que Já estiveram ali outras vezes Socorrendo a família Em surtos anteriores que ele teve E sempre de forma extremamente violenta Enfim Há muitos relatos Notadamente decorrentes De uma doença mental Que ele sofre No sentido de que os pais Querem fazer mal para ele Entretanto Sabe-se Até em virtude de prontuários Que já existem Que tudo isso é decorrente Da esquizofrenia Da qual ele é vítima Segundo o delegado Apesar do laudo psiquiátrico De Nailton Ele foi preso Em flagrante Por homicídio qualificado O poder judiciário É quem deve definir Em alguns dias Se o homem responderá pelo crime Ou se é inimputável Isso é Se ele é incapaz De compreender a gravidade De seu ato Aqui na delegacia Ele foi autuado Por homicídio qualificado Duplamente qualificado Foi encaminhado Para caso de prisão provisória Obviamente A questão de Semi-imputabilidade Ou de inimputabilidade É uma questão A ser discutida Decidida pelo poder judiciário A posteriori A mãe de Nailton Foi ferida nos braços E nas pernas Ela foi encaminhada Ao hospital universitário De Rio Verde E o seu estado de saúde É estável Gente, que história Que história E eu vou falar uma coisa Para você Eu morei em Jatai Em 2019 E eu contei uma história Muito parecida com essa Em 2019 Quem mora em Jatai Vai lembrar Do seu Paulo Que foi assassinado Pelo próprio filho Que também Tinha esquizofrenia Não tomava os remédios Não aceitava o tratamento Ele matou o pai A facadas Escondeu o corpo Debaixo da cama Quer dizer Não escondeu não Colocou o corpo Debaixo da cama E ficou em casa Até que alguém Foi lá Bateu na porta E falou Seu pai está aí Ele falou Matei Daqui Como jornalista Eu não consigo Emitir uma opinião Com fundamento Porque é uma pessoa Que segundo os laudos Tem uma doença É vítima de esquizofrenia E a esquizofrenia Dependendo do grau Se a pessoa Não está tratando Se a pessoa Não toma os remédios Ela pode realmente A pessoa pode ter Reações violentas Não estou dizendo Que isso é caso Até falava aqui Para o clínico Que na minha época De faculdade Eu estudei Com uma moça Que tinha esquizofrenia E tomava os remédios E era controlado Agora existem vários níveis Quem vai dizer Se ele tem noção Do que ele cometeu É a justiça Mas que é uma história Triste E né É triste Imagina O cara matar o próprio pai Com um monte de facado Uma tristeza Meu Deus Vamos voltar a falar Do caso do influenciador digital Lembra que nós mostramos aqui O mecânico Kenin Aquele cara Que atropelou e matou O entregador Quando estava dirigindo Bêbado lá em Aparecida De Goiânia Bom Nós falamos aqui Ele é de Minas Gerais Ele se pronunciou Por meio de um vídeo Nas redes sociais Depois que ele foi liberado Num primeiro momento Ele tentou dizer Que não era ele Que estava dirigindo Depois ele voltou Atrás E a história é diferente Né Raquel Os detalhes com você Vamos lá É isso mesmo Paulo Esse influenciador Ele chama Kennedy Franklin Silva Ele é conhecido Como mecânico Kenin E nesse dia Do acidente Que aconteceu Sábado passado Ele é suspeito De atropelar E matar Esse entregador De 22 anos Que no momento Desse acidente Ele estava em uma moto Ele Segundo informações Preliminares Da polícia civil Esse influencer Estaria Além de Além de estar Em alta velocidade Ele estaria bêbado Ele se recusou A fazer o teste Do bafômetro No dia E foi levado Para a central De flagrantes A mulher dele A esposa dele Também foi presa Paulo Porque ela mentiu Ela tinha dito Ali aos policiais Que quem estava Dirigindo a caminhonete Era ela Mas depois Eles voltaram atrás E falou que realmente Quem estava dirigindo o carro Era esse digital influencer Ele gravou um vídeo Nas redes sociais Falando sobre o caso E se desculpando E que E falando da inocência dele Vamos conferir Paulo Esse vídeo Imaginei Vim cá Gravar Esse tipo de vídeo E Para quem me conhece Eu sempre sou Dário do Morro Trazer alegria E jamais Pensei Vim gravar Esse tipo de vídeo Gente Para quem está Acompanhando Esses dias Você viu Que me envolvendo Um acidente O rapaz Veio colidir Comigo E veio entrar Em óbito Ao contrário Do que foi postado Eu não tentei Fugir do local Momento algum Esperei a polícia Fiquei lá Não estava bíblico Tem um mal do médico Que comprova isso Não liguei Fazer bafô Entendeu gente E não está sendo fácil Esses dias não Sabe Porque Está sendo uma luta Porque eu sempre fui De trazer alegria Nunca me gui Para falar de tristeza Para quem me conhece Eu odeio suas pessoas Entendeu Não é o Kenin Entendeu E só Deus sabe O que eu estou passando aqui Peço a Deus também Para consolar a família Estou aqui também Para o que a família precisar Mas é que eu não tive culpa Foi um acidente Então Paulo A defesa desse influencer É disse que negou Todas essas acusações Negou também Que ele estaria Dirigindo em alta velocidade E que ele estaria Bêbado Nesse momento do acidente Então a polícia civil Vai continuar Investigando este caso Volto com você nos estúdios Bom, obrigado Raquel Meu povo Aí tem uma inconsistência Porque o próprio Kevin Kenin Mecânico Kenin Postou Pouco antes de pegar A sua Hilux E atropelar um trabalhador Uma imagem Onde ele aparecia Com a legenda Dizendo o seguinte Parece que estou bêbado E com a cara Eu não sei se a gente tem Essa foto aí Se a gente conseguir voltar Para a polícia E a informação que chegou Para a gente É que o cara tinha bebido Agora ele diz Não, eu não bebi Eu fiz Aí, né Alguém está mentindo Nessa história Ele está dizendo Não, eu tenho um laudo Eu não tinha bebido Se você não tinha bebido Kenin Por que você disse Que era a mulher Que estava dirigindo Por que você não Assumiu de cara Que era você Que estava dirigindo Quando você Atropelou E matou um trabalhador Não dá, cara Mais um, né Gente Mais um caso Mais um caso Não dá Os caras estão aí Solto Os caras estão aí Fazendo o que querem Acabei de contar A história aqui Da Ellen Que teve o braço arrancado Por conta de um motorista Irresponsável Que saiu Encheu a cara Arrancou o braço dela E ela vai ter que Recomeçar a vida Cadê a foto que ele colocou Pouco antes dele Pegar a caminhonete Porque ele saiu Naquela caminhonetona dele Aí, ó Ele quem escreveu Isso aqui não fui eu não Foi você Você mesmo escreveu Parece que estou bêbado Parece, irmão Parece Para a polícia Também parece Que você estava chapado Quando você Atropelou E matou aquele trabalhador Agora você vem Com esse discurso de Eu levo alegria Para as pessoas e tal Por que você não pensa nisso Quando você pega a caminhonete Depois de encher a cara De cachaça Porque todo mundo Que bebe depois que dirige Assume o risco de matar E isso tem que ficar claro Com esse papo A polícia está de olho nisso Eu não vou soltar Esse caso também Não vou ficar de olho Aqui para trazer para você Que está acompanhando O nosso Bande Cidade Tá? Hoje é dia de festa Em comemoração Ao aniversário de Goiânia O tradicional desfile cívico Aconteceu na Avenida 24 de Outubro E reuniu centenas de pessoas Os detalhes da reportagem Do Leonardo Miguel Olha só A banda marcial da polícia militar Abriu as comemorações Dos 91 anos da capital Goiânia A Avenida 24 de Outubro Ficou lotada Para o tradicional desfile cívico Participaram do desfile Escolas militares Bombeiros Polícia militar E guarda civil metropolitana Autoridades e comandantes Das forças de segurança Acompanharam tudo Do palco Montado no espaço E agora o momento Que chama a atenção Que é a participação Dos cães Da guarda civil metropolitana Fazendo uma simulação E mostrando a importância Do animal Na atividade de rotina Dos militares A apresentação Mostra a forma Da apresentação Do próprio Instituição do GOC Desse grupo Especializado Grupo de operações Com cães Tem um projeto Social Que é chamado Cão Amiga A população lotou A avenida Para acompanhar De perto o desfile Teve gente Que levou cadeira E até banquinho Para subir E não perder nada Como a pequena Lívia Os olhos dela Brilhavam ao ver A tropa passar Os bombeiros E os cavalos Denise acompanhou O marido Que desfilou Junto com os militares E fez questão De levar a família toda Queremos prestigiar Meu esposo também Que é da guarda civil E prestigiar É o aniversário Da cidade Uma tradição Que não pode acabar Manter ela para sempre Eu acho muito bonito As forças A apresentação das forças Mostrando para a população A força que nós temos A força de segurança Como um todo Para o comandante Geral de segurança Pública do Estado O desfile cívico Tem o papel fundamental Para manter viva A tradição do civismo Fundamental Exalto os 91 anos Da nossa bela capital Uma capital segura Uma capital muito boa Para viver Então hoje estamos aqui Com o desfile De todas as forças De segurança pública Estadual, municipal Das forças armadas Para comemorar Esse grande dia É isso né meu povo Legal Dia 24 de outubro Bonito desfile É um momento especial Ó O B25 Eu tenho um recado Para você que está Acompanhando o nosso programa Você está pensando Paulo É aniversário de Goiânia Dá uma boa notícia Para mim Deixa eu falar Para você do SESI Aliás um recado Para você pai Para você mãe Atenção Pais e mães Nunca meu povo Nunca Para você que está Acompanhando a gente É cedo demais Para começar a planejar O futuro dos seus filhos Como assim Paulo A gente está falando De formar futuros campeões O ensino da escola SESI É referência Nas escolas SESI Os alunos desenvolvem Suas habilidades Resolução de problemas Com aulas de robótica Tem também espaços maker Onde os alunos podem Colocar em prática Tudo o que aprenderam Além disso O pessoal oferece Para você Um ensino trilingue É os alunos Aprendem inglês Português E linguagem de programação Desenvolva todo O seu potencial Com o SESI E crie o futuro Que você sempre quis Na maior rede de educação Básica do país Do ensino infantil Ao médio A escola SESI Forma campeões No conhecimento Da criatividade E na vida Você está esperando o que? Ligue agora Ou mande um WhatsApp Para a central de atendimento O número é 62-4002-6213 Ou acesse o site SESIgoiaes.com.br Escola SESI Formando campeões Um abraço pessoal do SESI Parceiraço aqui Do nosso Bandicidade No próximo bloco Quase dois meses depois O laudo pericial Concluiu a causa Do incêndio Que matou o casal E um bebê Lá em Valparaíso Lembra dessa história? Eles acabaram pulando Da janela Ou caindo Já já eu te conto os detalhes Eu estou esperando você Com o prato na mão Olho na televisão A gente volta já